Raffi, escolha o número de 1 a 9 9 Eu tenho aqui comigo 10 minigames e 9 baús O senhor escolheu o número 9 E você deve ganhar 10 minigames E se você passar, você ganha mil reais Você pode perder 3 minigames e pular 1 minigame É basicamente isso E o minigame que você escolheu é Fique vivo Vamos ao que realmente importa Senhor Raffi, eu vou te fazer Dois questionamentos O primeiro, o senhor quer desistir E dar a chance para qualquer uma das outras pessoas Que estão atrás Jogar no seu lugar Pense bem Se eu aceitar, eu vou ganhar o dinheiro? Se você aceitar Então outra pessoa vai poder jogar com você E você faz um acordo com essa pessoa Se ela ganha, você pode levar 300 para ela e 800 para ela Você quer jogar? É, acho que só sim Então vamos para o jogo E agora a nossa última pergunta O senhor quer jogar ou pular este minigame? Eu treinei o minigame com meu amigo Então eu lamento muito Porque este minigame mudou Mas mudou muito? Não O conceito é exatamente o mesmo A diferença é que ao invés da gente usar por tempo A gente vai ver por pessoas que morrem primeiro Haverá um quadrado Nesse quadrado vamos colocar 10 pessoas No caso 9 Junto com você Vou colocar alguns mobs E você tem que ser o último a ficar vivo Se você conseguir Você passa esse minigame Se você for morrer Sendo o segundo O terceiro Quarto Quinto Sétimo Oitavo E nono Então você perde Seu objetivo é ser o último a ficar vivo Por isso o minigame é Fique vivo O conceito é o mesmo Só que ao invés de você lutar contra o tempo Serão contra 9 jogadores Temos aqui Todos os 10 jogadores Para nós começarmos a nossa pedo brincadeirinhas Seu objetivo é ser o último A conseguir ficar vivo dentro deste local Compreendido? Onde ser o último mesmo? Não pode ser um dos últimos Não, é porque eu não sei se você entendeu Eu falei assim Você tem que ser o último que participar Entendeu? Para o jogo ficar justo Enigma, pelo amor de Deus Saia Parabã, enigma Pronto, eu acho que assim Ele voltou Ele voltou Ah tá, obrigado Temos aqui os 10 jogadores Seu objetivo é se tornar o último a ficar vivo dentro deste local Para ficar justo O PVP vai ficar desativado Ou seja, ninguém vai poder focar você Ou seja É basicamente um jogo de mentes E ser inteligente Comece o jogo a partir de agora Um Creeper começa de início E vamos começar a nossa pedo brincadeirinhas O senhor está um pouco nervoso, o senhor Raff? Cara, muito na real Cara, não se preocupe Não se preocupe nem um pouco Não se preocupe nem um pouco Porque o jogo vai começar a partir de agora Alguns Creepers E vamos ver como vocês se dão Os Creepers estão parados A não ser que alguém chame Meu Deus O Cirilo Estão chamando Estão chamando Cara Cara, tem gente querendo Cara, eles são destruidores de sonhos Cara, eles querem o sonho Mano Cara, eles querem destruir os seus sonhos Zumbis 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 Cara, tudo safe Morrendo Tudo de boa Tudo de boa É hora da ripada Se alguém chamar Ele vai atrás Eu sugiro que tome cuidado Cara, ele está com speed É só ficar de boa Todo mundo de boa Meu Deus O Deadpool Teve sorte Teve sorte Teve sorte Teve sorte Teve sorte Teve sorte Pra você Depois Pra você E comecem os jogos Jogou o Pigly Vai pra treta Se mata Se mata Se mata Meu amigo Meu amigo Ô Ô Cirilo vai ripar Cirilo vai ripar Um já virou Meu amigo Meu amigo Nossa Ele virou Mano Meus parabéns Meus parabéns Você já está na vantagem Porque um já morreu Já está bom Já está bom Agora eu vou chamar Um amigo meu Que é aquele amigo Que você não falou Que não gostava muito Nós iremos brincar De queimada E eu sugiro que você Por gentileza Desvie das bolas de fogo Que serão jogadas A partir de agora Tranquilo 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 Até agora tranquilo Muita gente ripando Muita gente ripando Então Última leva Última leva Última leva Última leva Última leva Última leva Acabou Acabou Pronto Acabou Meus parabéns Você acaba de sobreviver A leva dos Blazes Sobrou exatamente Seis jogadores Contra você Tome muito cuidado Porque eu vou começar A quebrar Eu vou começar A quebrar aleatoriamente Não se preocupe Só para ter alguns espaços Para que as pessoas Possam cair Em alguns desses locais E durante um determinado tempo Eu vou Eu mesmo Por Kim Benerg Irei liberar o PVP Por 10 segundos Depois desses 10 segundos O PVP vai ficar desativado Só para ver O que é que vai acontecer O careca já ripou Menos um Cinco jogadores Rafa Cinco jogadores Barra PVP PVP Ativado Opa Opa Ó o destruidor de sonhos Mata eles ali Mata ele Ó o destruidor de sonhos Enquanto isso Vamos continuar Quebrando mais blocos Vamos continuar Quebrando mais blocos Ó Tem um cara pedindo time Se aceita se você quiser Não se preocupe Agora Vamos para uma coisa Um pouco mais abalante Se é que você me entende A partir de agora Vamos colocar Um Blaze Vamos colocar O Blaze Aqui ó Blaze aqui Blaze aqui Olha ele Lurando o Blaze A bola de fogo Cara Cara Cuidado Cuidado O PVP está ativado ainda Lembre-se disso Um cara vai ripar Um cara já está indo ripando Está no hard Lembrando que está no hard Ele vai ficar com pouco coração Tomem cuidado Nossa Quase que ele ripa Quase que ele ripa Vocês estão de boa até agora Vocês estão de boa Vocês estão de boa Tranquilo ainda Tranquilo ainda Vamos agora Para algo um pouco mais abalante Senhoras e senhores A partir de agora A queimada ficou mais séria A queimada ficou mais séria E é daqui até o final Senhoras e senhores Sem fogo Com fogo Raph pegando Mata eles Raph Não tem Raph Você ficou Em Terceiro Eu senti que você estava Com tanto medo Que você se esqueceu Das boas oportunidades Que você teve Porque enquanto os caras Estavam planejando Em proteger você Era Mano Você estava tipo assim O cara estava aqui Só dava um tapa O cara caia no void Quando chegou em três pessoas Você ficou meio que esperando O fogo passar Ao invés de você ir E matar os outros Tipo Você já estava pegando fogo Você tem que ir para cima Era hora de matar os outros Mas aí rolou Pedro ripadas Mas ainda assim É absurdo Como você jogou bem De dez pessoas Você ficou em terceiro Isso É o suficiente Você jogou muito bem Meus parabéns Raph Desses nove minigames Você jogou um E perdeu um O minigame número nove Acaba de ir embora Escolha um número de Um A oito Por gentileza Senhor Raph P P N P R Senhor Raph O senhor deseja Pular ou jogar Este minigame Jogar Você tem certeza disso? Absoluto Então Vamos Para o TNT Raph Tome cuidado O Stone está aqui É isso que eu ia falar Stone está aqui Mano O Stone Ele é o maior Destruidor de sonhos Tome cuidado Com o destruidor de sonhos Quebrei essa parte Quebrei todas as partes Todas as partes foram quebradas Começa O que? O que? Bugou Eu buguei Ele bugou Ele bugou Eu estou de prova Ele bugou Então vamos retornar Retorna Tp em todo mundo Retorna todo mundo Retorna todo mundo Retorna todo mundo Olha a hora do Varve Retorna todo mundo aí Laura Stone destruição de sonhos Apenas os destruidores de sonhos Raph começa o jogo Um homem já caiu Um homem já caiu Já tem algumas pessoas Entre três pessoas Estão tentando ir em você O Arte está tentando quebrar Não está conseguindo Três pessoas já morreram Vão ir para a Chincha lá Estão indo para a treta Estão lutando entre si Arte e você Tem como você vencer Tem como você vencer Arte War Vence O Mini Game Você ficou em segundo Cara Novamente Por uma pessoa Você não vence O seu segundo minigame Raph Escolha o número De dois A oito Cinco Cinco Raph O minigame Que você escolheu É o Acerte O alvo O senhor deseja Pular Este minigame Ou jogar Este minigame Permita-me dar Uma opinião Uma opinião O tiro ao alvo É um minigame Muito abalo E eu diria que atualmente Ele está tão abalante Quanto o parkour Então a escolha Que você tem que fazer É o seguinte Você prefere Pular um parkour Ou um tiro ao alvo Lembrando Se você perder agora Você perde suas três vidas E fica com um pulo Sobrando Mas se você perde Mais um minigame Acaba tudo E você não leva Os mil reais para casa A quantidade É o que eu Para treinar Eu treinei Sim Mas eu treinei Com a mesma quantidade Do vídeo do Stone Vai ser a mesma quantidade Sim Exatamente Sim Essa é a última chance Que você tem Para pular esse minigame Se você perder Você perde as suas vidas Todas as suas vidas Lembre-se disso Eu tenho que acertar dois São três alvos Você tem que acertar dois Se você perde um Você não pode errar mais Os outros Os outros E são três alvos É abalante Você joga Eu jogo Eu não vou perguntar de novo Joga Eu jogo Então bora para o minigame Senhor Enigma Enigma Faça o jogo Mesmo Mesmo estilo Do Eu acho uma clara injustiça Ela receber dicas Depois dos minigame Isto é uma injustiça McLaren? Caramba Toma chama McLaren? Que isso? Mas não Na verdade Pô Se você parar É uma dica Tá justo Eu achei justo Eu achei justo Sempre dá cal Eu não tô dando dica Como o cara Que tá vendo Como espectador Eu tô vendo Como apresentador Que tô vendo Na minha tela Lembre-se Que se você errar Dois desses Você perde Todas as suas Vidas Isso é muito Muito Abalante Cinco Quatro Três Dois Um Jogue Senhor Raf Por Um Dois Três Quatro Pixels O senhor Perde O nível Fácil Vamos lá Raf Cinco Quatro Três Dois Um Eu Sinto Muitíssimo O senhor Acaba De perder As suas Três Vidas Eu tenho a impressão De que o senhor Deveria ter pulado Esse minigame Eu avisei várias vezes O senhor quer pular O senhor quer pular Mas no fundo No fundo Como eu digo Todos Esses minigames Você jogou bem Por pouco Você não consegue Viser os outros dois Você foi um ótimo Um e Olha Nossa Senhor Raf Infelizmente O senhor está Desqualificado Desclassificado No caso Você perde A sua Terceira vida E não Usou A sua Carta de pular Eu Eu Transcrição e Legendas Pedro Negri